Música 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 Mano, o skatista patrocinado Mano Agora é minha hora, mano, agora é minha hora de conseguir encher o vizinho Mano Música Música Ah, não, as minhas pecinhas Mano, o que que deu aí? Ah, mas minhas pecinhas tá aí, o cara Eu consegui Música 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 Olha lá, não devia ter cair Vem mano Tudo bem, mano? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Nossa. Tudo tranquilo? Nossa, que satisfação te abraçar, cara. Esse shape aí, quebrar esse shape aí. Não, mano, olha assim. É, eu quebrei o shapezinho que eu tinha. Esse aqui. Eu tava evoluindo. Daí eu quebrei o shapezinho. Daí agora eu tô sem andar, né? Mas eu consegui umas pecinhas ali, ó. Agora só o que me falta é o shapezinho, né? Pode crer, mano. Não, mas essa aí é evolução, cara. É que sinal de tá evoluindo. Agora só conseguir o shapezinho. É. Vou dar um rolezinho ali, mano. Pode crer. A maleta do meu pai. Deixe, deixe. Deixa, deixa, deixa. Faltamos uma rodinha Eu acredito que podia ir na rodinha, cara Eu não, cara Ó, mas onde que tá essa rodinha? Tirar Ai, cara Ó, mano Que mais coisa Ó, mano, cuidado Não, mano, é assim mesmo Desquite assim Desquite assim Só eu vou isso Só eu vou, mano Olha, olha Quisar que eu ligue pra mim Não, não Nossa, mano Que tombão, hein Tá acredito que eu perdi a minha rodinha? Se cuida, né, mano Não vai cair, né Rodinha a rodinha, cara Olha lá Vamos lá. Ah, mano, olha só. Deixar as caídas ali, ó. Ah, mano, valeu, cara. O que foi? Ah, eu perdi a rodinha, mano. Perdi a rodinha? Perdi a rodinha. Perdi a rodinha. Perdi meu shape, cara. Olha isso. Ah, mano, eu tava voando muito, cara. Agora eu perdi a rodinha, quebrei o shape. Só falta um shape, na verdade, né? Rodinha tem outra lá em casa. Será que eu peço um shape pra ele? Ah, deve ter vários, mano. Mas só que não sei se ele vai dar, né? Tô meio envergonhado, cara. É isso aí, mano. É bom, é... Tem que evoluir. É isso aí, mano. Ó, mano, assim, se há que se incomodar muito, assim... Tem como... Tu não tem um shapezinho, assim... Qualquer shapezinho, pode ser até um velhinho aqui. Deita, ó, mano. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vou te dar esse skateão aqui, cara, ó. Pega aí e dá um rolê. Tá, cara, eu quero que... Não, não, senhora, senhora, pega. Eu tenho outra ali, aí eu pego esse skate aí. Tá brincando. Tá brincando. Ah, é, mano, é bem de burro. Ô, valeu, mano. Muito obrigado, mano. Não, beleza. Ô, mano, muito obrigado mesmo, mano. Eu só vou lá em casa levar essas coisas. E eu volto aí Só vou lá em casa Deixa as coisas aí, vou mandar, ô Não, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá Então, beleza, então Nossa, deixa eu virar mesmo Porque agora vai estalar, né Aí vai Fico feliz em te ajudar Valeu, mano, aí, abri de novo Deixa que eu pego ali Deixa que eu pego aqui Ah, mano, essa maleta É só por Deus, cara Essa maleta, meu Deus Eu vou levar assim Valeu, mano Valeu, valeu, falou, mano Falou Ah, mano, quer saber? É sempre bom o cara ajudar Sempre bom o cara ajudar os outros, tá ligado? O pessoal quer evoluir de skate Sempre bom O cara aí tem que agradecer Que a CB Skate Shop tá com nós aí Pra fortalecer quem precisa Oi, mano O que esse skate tem aí, irmão? Eu acabei de ganhar, mano Eu ganhei daquele cara que é patrocinado, sabe? Que skate tem um massa, mano É, tá massa Cadê o... Deixa eu ver É umas pecinhas que eu tinha, né Daí eu fiz um migué Daí ele me deu, cara Ele me deu Ah, cara, mano Me vende se der pro preço de banana tudo Que eu já levo Eu preciso comprar um gift Gift, gift, gift É gift Ô, irmão Já vou levar até o tempo, mano Pode crer Quanto que tu me dá, mano? Ah, mano Tá faltando uma rodinha, né? Tá faltando uma rodinha, né? Quanto que tu me dá, mano? Eu te dou uns 67 pilas 67? É, 67 Nossa, mano Já dá pra comprar uns 2 mil diamantes já 57, 57 Ô, 2 mil diamantes Fechou, vamos lá No Free Fire Ô, pode crer, irmão Ô, tá faltando uma rodinha Me devolve os 50 Ah, mano Me devolve os 50, mano Pode ser doido Não, 5, cara Tá faltando uma rodinha Não vai dar Não vai dar Devolve os 50 Ah, então eu não quero, mano Então eu não vou querer Eu não quero Não vou querer, mano Beleza, mano Calor, irmãozinho Já dá menos diamantes Tão junto, o teu é foda Menos diamantes, mas tu evolui Vai lá Valeu, mano Valeu, mano Não, eu vou Vai Comprar gift Será que eu fiz as coisas certas? Ah, mano Esqueci a chave na casa, cara A chave do bagulho Ô, mano E aí, vamos andar, mano Fui roubado Fui roubado Fui roubado Ô, mano Ó, o ouro Deixar-se cair aqui, mano Ó Deixar-se cair teu dinheiro aqui, mano Passou aqui, caiu aqui, mano Pra comprar alimento Ô, pode crer, mano Roubaram Te roubaram Me roubaram, mano Vou ter que ir lá em casa Te chamar com a polícia Valeu, mano Valeu, falou, mano Pá, mano Roubaram o meu esquetão Todo mundo Ah, mano Fica sacanagem, mano Tá fácil Meu Deus Meu Deus Gente, ficou crescido, cara Agora tá aqui, ó Meu esquete tá frouxo Salve, Marotation Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, mano Não se esqueça de deixar seu like aqui Se inscrever no canal Ativar o sininho É muito importante Pra você receber todas as notificações E compartilha esse vídeo com seus amigos Lá no WhatsApp Lá no Facebook Bota lá nos dois Então já marca nós Que a gente vai repostar tudo É isso daí, mano Arrebenta o like aí Pra gente fazer parte 2 Parte 3 desse vídeo Lembrando, rapaziada Nesse vídeo A gente passou avisando O que aconteceu com nós já, mano De a gente dar shape Pra pessoas na pista E eles pegarem e venderem Pra outras pessoas Então acontece muito isso Se já aconteceu com você, mano De tu querer, assim Fazer um ato bom Pra um skatista E ele fazer isso, mano Comenta aqui embaixo, mano É muito importante Lembrando, rapaziada O ganhador do sorteio Foi esse comentário aqui Vai estar aqui na tela O print do comentário Lembrando também, mano Lá na CB Skate Shop Tá com várias promoções, mano Usando o nosso cupom WBLACK Você garanta promoção aí, ó Pra montar aquele skatão Garanta aquele desconto E já sai com aquele shapezão Pra dar aquele rolê, mano Já monta aquele skatão top Só não vende pra comprar coisa no Free Fire, né É, mano Só não dá pra você vender E comprar coisa no Free Fire, né É isso daí, mano Arrebenta o like Até o próximo vídeo marotejo O que é isso aí? O que é isso aí?